Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos falando aqui de San Jose na Califórnia Tem outra piada que eu vi aqui, eu achei bem legal e eu vou compartilhar com vocês Only make rich soap with 239 beans Eu fiz uma sopa irlandesa com apenas 239 feijões Because one more would make it too farty A piada legal, porque too farty seria tipo peidar muito, too farty Mas too, T-W-O significa 2 e forte seria 240 Ele fez com 239 porque senão seria 240 Mas no jogo de piada deles ele fala porque senão ele ia peidar muito É engraçado por isso, em inglês é engraçado por isso, eu achei legal Então eu vou deixar a descrição da piada aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem ler mais e entenderem e aprenderem a fazer piadinhas em inglês Valeu meus queridos, tudo de bom pra vocês E aí Vamos lá.